Detonou uma dose É cada olhada que dá uma paixão que vem Só queria uma boca acesa Um beijo de bandeja Ser sincero já te fez mal E já fez mal a mim também Já foi barco ancorado, hoje é torpedo Já caiu tantas vezes que perdeu o medo de escorregar O que tem do outro lado te interessa Só queria uma boca acesa Um beijo de bandeja Ser sincero já te fez mal Oh, já fez mal a mim também E aí 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 Todos os seus amigos já saíram dessa Não há mais Não há mais outra dose Por favor Não peça A noite A noite já termina E você nem sequer Começou Só queria uma boca acesa Um beijo de bandeja Ser sincero Ser sincero Ser sincero já te fez mal E já fez mal a mim também E aí E aí Ou É Ou Ou